Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo espetacular aqui no Cantina da Glace e hoje eu trarei pra vocês pessoal esse espetáculo de pudim sem leite condensado super simples, fácil de fazer e fica perfeito se você quer aprender como se faz essa receita maravilhosa se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e deixe seu like bora lá então para a nossa receita então meus amores, primeiramente a gente vai fazer o caramelo eu vou adicionar aqui na nossa panela uma xícara de açúcar vou ligar o nosso forro e vou deixar aqui ela derreter e já volto para mostrar para vocês o ponto pronto pessoal, esse aqui é o ponto do nosso caramelo então agora eu vou adicionar meia xícara de água vou adicionando aos poucos aqui agora é bem rapidinho gente é uma calda bem simples é só mexer aqui agora até o açúcar derreter e ferver um pouquinho aí eu já volto com vocês para estar mostrando o ponto certo prontinho meus amores olha que lindo que ficou esse nosso caramelo então aqui agora eu vou desligar o nosso forro e vou passar essa calda aqui para a nossa forma de pudim tomando bastante cuidado tá pessoal porque a calda está muito quente prontinho vou deixar aqui esfriando e vou bater o pudim então pessoal aqui no nosso liquidificador eu vou adicionar 700 ml de água em temperatura ambiente tá duas xícaras bem cheias de açúcar quatro ovos inteiros e duas xícaras e meia de leite em pó agora gente vamos bater muito bem de dois a três minutos prontinho pessoal aqui agora nós vamos adicionar a nossa mistura aqui na nossa forma que maravilha hein gente vai ficar um pudim bem grandão agora a gente vai tampar aqui a nossa forma com papel alumínio vai ficar uns 40 minutos mais ou menos tá pessoal com papel alumínio porque ele precisa cozinhar vou adicionar a água aqui pessoal a minha aqui já está fervendo tá bom isso aqui vai acelerar um pouco o processo e vai economizar gás também aqui agora então pessoal é só levar ao forno lembrando que nosso forno já estava super aquecendo vamos levar por aproximadamente 40 minutos com papel alumínio aí depois eu mostro para vocês como ficou e falo também o tempo certinho de forno tá bom meus amores o nosso pudim já ficou pronto olha isso que espetáculo pessoal olha ele ficou 40 minutos com o papel alumínio tirei o papel alumínio e deixei mais 40 minutos no forno tá bom e deixei também aproximadamente 3 horas na geladeira já passei uma faca em volta de toda a nossa forno isso aqui é bom para ele soltar e se você fizer assim ele estiver balançando já pode desenformar então vamos lá desenformar essa maravilha pessoal humm gente olha só que espetáculo meus amores pessoal olha o espetáculo ficou todo cheio de furinhos gente olha isso que maravilha ah pessoal eu esqueci de falar quando eu coloquei a forma dentro de outra forma e coloquei a água eu coloquei um pouquinho de vinagre olha só não manchou a forma de jeito nenhum isso é um segredo para suas formas não mancharem tá bom vamos aqui agora para a melhor parte pessoal vou cortar um pedaço para a gente ver como ficou essa maravilha olha só pessoal pessoal olha só a textura desse pudim gente olha só para isso que delícia humm gente muito bom mesmo não dá para ver a diferença fica perfeito tenho certeza que vocês vão amar então meus amores essa foi a nossa receita espetacular de hoje espero que tenham gostado e se gostaram se inscrevam aí no nosso canal ative o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e deixe o seu like beijos e até o próximo vídeo